A construção de um hospital regional e investimentos em infraestrutura são pedidos dos moradores do Vale do Aço, feitos durante o Fórum Regional do Governo. Prefeitos, vereadores e outras lideranças dos 33 municípios do Vale do Aço apresentaram ao governo as demandas da região. Os investimentos nas estradas encabeçam a lista. É a garantia da continuidade, da duplicação da BR-381 do Anel Rodoviário de Belo Horizonte a governador Valadares. Estamos levando ao governador, reforçando a pavimentação da LMG-760, que liga a zona da mata ao Vale do Aço. Este grupo de para-atletas pediu mais atenção para a acessibilidade. As cidades menores do Vale do Aço, elas realmente têm um problema enorme com a acessibilidade. O direito de ir e vir das pessoas com deficiência, elas são podadas. A segurança pública é outra preocupação. Com quase 800 mil habitantes, o Vale do Aço tem a terceira maior taxa de homicídios do Estado. Os moradores querem a instalação de câmeras do olho vivo nas cidades, além da construção de um centro para a recuperação de menores infratores em Santana do Paraíso, onde uma empresa já doou o terreno para a obra. Não tem pra onde caminhar os menores, os menores vão para o Seresp, porque é para o Cadeião, preso junto com profissionais adultos e acabam saindo sem nenhuma recuperação. Quer dizer, o Estado tem essa dívida para com a nossa região. A saúde no Vale do Aço também vai mal. Faltam leitos e muitas emergências precisam ser encaminhadas para Belo Horizonte. A construção do Hospital Regional do Vale do Aço é uma das principais reivindicações dos moradores da região. Eles também pedem apoio do governo para a implantação de um SAMU integrado com o Vale do Rio Doce. Nós precisamos que o governo do Estado dê uma atenção especial a cada município com relação aos repasses para a saúde, porque o governo federal tem feito a sua parte, mas o Estado não. Então o Estado tem um déficit de mais de 7 milhões conosco, que está dificultando a gente trabalhar. Na educação, os moradores pediram melhorias, principalmente no ensino fundamental. Considerando que nós temos muitos municípios com predominância rural, a gente também tem que investir na questão do transporte escolar para garantir a ida e vinda dos alunos com responsabilidade e com sucesso. Temos que dar-se muita atenção, atenção especial a essas escolas integrais com condições de desenvolver o aluno um todo. O Vale do Aço também quer a ajuda do governo para descobrir novas possibilidades de geração de renda e de emprego. O objetivo é diversificar, avançar na complementariedade da prestação de serviço em torno do polo siderúrgico, mas criar alternativas de emprego, trabalho e renda autônomas. As demandas dos moradores vão embasar o planejamento do governo para a região. A Assembleia Legislativa vai acompanhar todo o processo. O papel da Assembleia é fundamental para que possamos dar prosseguimento a esse trabalho que está sendo feito aqui hoje, identificando os problemas e também levando para que haja uma continuidade e uma aplicação dessas demandas locais. O próximo Fórum Regional de Governo será na quarta-feira em Juiz de Fora, na Zona da Mata.